Acidente fatal no sul do Peru. Um ônibus com mais de 40 passageiros seguia de Lima até a região andina de Ayacucho, quando caiu em precipício de 200 metros. Mais de 20 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. A área onde ocorreu o acidente é cercada por abismos e tem pouca visibilidade devido à neblina. A condição ainda atrapalhou o resgate. Segundo as autoridades, o ônibus tinha autorização para transportar passageiros.